Boa tarde, meu nome é Ana Maria, eu sou uma garrafeira. Hoje eu vou fazer uma garrafada para emagrecer. Então, aqui já fodi algumas ervas, algumas ervas são daqui do meu quintal, né? Aqui é folha de abacate, aqui é folha de cidreira e aqui folha de graviola, cidreira, abacate e graviola. Essas são as plantas que eu tenho aqui no meu quintal, né? Que é para botar na garrafada. Então, essa garrafada, ela não é só para emagrecer, ela combate aquela pressão de barriga inchada, combate gases, todo tipo de indigestão. E o principal motivo da pessoa se sentir gorda, às vezes não é nem gordura de tanto comer, sabe? Às vezes é um problema que vai juntando, acumulando as gorduras dentro dos órgãos, né? E a pessoa fica com ele mais tarde, com muitas gases, às vezes até dores, prisão de ventre, pisenteria. Tudo isso aí vai acabar com essa garrafada. Ela se chama garrafada para emagrecer, mas resolve todos os problemas de digestão. Se o que você tiver de problema de digestão, essa garrafada resolve. Eu vou separar todas as ervas, né? Aqui é boldo. Eu esqueci de dizer ele agora. Aqui é boldo. Ai, que cheiro forte! Então, eu vou lavar todas as ervas. E vou separar. Aqui, a cidreira e o boldo, não precisa separar folha por folha, não. Ela pode ser lavada assim, ó. Aí é cortada aqui no galho mesmo, né? Porque o galho, o talo, o talo da cidreira, esse aqui é boldo, o talo do boldo é molinho. Então, não precisa tirar as folhas. Agora já, a folha do abacate. Abacateiro, isso aqui eu tenho que tirar as folhas todas, porque é muito duro. Eu tenho que tirar as folhas para lavar. Eu tenho que tirar as folhas. Eu tenho que tirar as folhas. Que toaça, eu tenho que tirar as folhas. Vamos lá. 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 A raspa do cajueiro roxo. Aqui colocar hibisco. Oh. Hibisco. Vou colocar hortelã, hortelã da folha miúda, essa aqui já é a garrafada que está pronta, é só hortelã, vou completar com a vodka. Vou secar o dedo para misturar bem. Pronto, aqui eu já terminei de preparar a garrafada, né? Coloquei o nome de todas as ervas que tem aqui, hortelã, erva cidreira, boldo, abacateiro, hibisco, graviola e cajueiro. E botei a data, a data em que eu estou fazendo, que eu fiz, preparei. Daqui a um mês ela está pronta para beber, para tomar. Essa é a garrafada para emagrecer. A maior parte das ervas, agora eu cubro com esse saquinho preto e coloco aqui nesse armário, onde já tem um bocado. A maior parte das ervas, agora eu vou colocar.